Você lavou a mão? Lavei. Você acabou de mexer no cachorro. Então esse eu separo. Pronto. O cara vem gravar a parada. Acabou de mexer no cachorro aqui. É que o Boris tá aqui hoje, cara. Hoje é dia do Boris. Mas eu tô com a mão limpa. Olá do Poker! Olá! A divisão é aos fritos. E hoje a gente vai homenagear os maiores diretores de cinema, gênios criativos de todos os tempos do universo. O cara que pôs medo no seu coração. Hoje homenagearemos Hitchcock. Com o prato Hitchcock Chicken Lemon Spice. Como é que é mesmo? Hitchcock Chicken... Como é que é? Ai, caralho. Hitchcock Lemon Pepper Chicken Bloody Burger. No burger. Hitchcock Lemon Pepper Bloody Chicken. Aê! Isso aí, mona fucker. Hitchcock Lemon Pepper Bloody Chicken. Com licença de ingredientes. Você vai precisar de frango. O pássaro demoníaco. Pão. Pode ser o pão da sua preferência. A gente usou pão australiano, esse pretinho. Mas você pode usar pão francês também. Cebola. Pimentões coloridos. Mostarda Dijon, pimenta do reino, sal, uma taça de vinho, tinto. Pimenta malagueta, maionegues, limão. Isso é bem importante. É, Lemon Pepper, né? Tinha que ter. Tinha que ter. E um acompanhamento inusitado. Ovinhos de codorna. Ovo de codorna, cara. Porque ovo de codorna, além de compor ali nosso lanche e os pássaros, né, cara? Ainda pode te dar um... E é isso. Chega de papo furado, vamos para o modo de preparo lá na cozinha. Vamos lá. A gente vai começar picando o franguicho. A gente já tem aqui uns três peitos de frango, mas você pode fazer com menos, mais ou menos um peito. Meio peito não, na verdade é uma aba de peito por lanche. Enquanto o Beto pica o peito, eu vou falar um pouco do Hitchcock, cara. Porque assim, eu não vou falar muito, porque assim, ou você já deve saber, ou então você procura saber. Porque afinal de contas, se você nunca assistiu nenhum filme do Hitchcock, cara, você é um bosta. Não, não é um bosta, é um aculturado. Quem é aculturado é o quê? Um bosta. Psicose é o básico que você tem que assistir, cara. Mas um outro legal também é os pássaros, cara. Os pássaros é bem bacana, que na verdade é nesse filme que a gente está se baseando para fazer, né, nosso rango, né. Meu, os pássaros é um filme perturbador, né, cara. A estética dele já é uma coisa aterrorizante. E tem uma cena muito icônica para mim, que eles estão fechados dentro da casa, se escondendo dos pássaros que estão atacando. E eles fecham todas as janelas com... E na verdade, eles ficam lá dentro e eles só... Então é só o barulho dos pássaros chocando na janela. Contra a janela. E isso aí, cara, o Hitchcock, ele é considerado um dos gênios do cinema. Cara, e ele era Sir, sabia, cara? É muito louco isso na Inglaterra, né, cara. Todo mundo que se destaca pra caralho vira Sir. Ó, Nick Jagger é Sir. Boa Vox. Sir Ian McKilling. Ele é o primeiro Sir gay de toda a história da humanidade? Acho que não, cara, porque o Elton John também é Sir. Ah, eu acho que o Ozzy é Sir, não é? O Ozzy é Sir, cara. O Ozzy é Sir. Se o Ozzy é Sir, velho. Vamos lá. O Ozzy é Sir. Já piquei aqui a paradinha. A gente vai temperar com limão. Por que limão? Que coisa estranha, limão no frango. O limão vai cozê-lo. Colocar. Sal também. E ó, pimenta do reino. Quanto? Uma talagada. Você tá fazendo um... Vamos classificar esse frango. É um frango... Lemon pepper? Mais ou menos. Que no... A gente deixa isso aqui descansando aqui embaixo do balcão mágico. E vamos agora picar o resto. Teco. Só vez. Vou picar. Pimentão? Os pimentões. Como você quer que corte? Em rodelinhas... Finas. Vai cortar o dedo, hein? Cuidado. Não vou não, cara. E assim sucessivamente com todos os pimentões, né, cara? Isso aqui é tudo que a gente vai usar pra montagem do lanche, né? Então, continua com a cebolinha. E a cebola eu vou cortar em rodelas mais grossas. Pra ficar mais bonito. Hitchcock pensava na estética da parada. A gente ia fazer o mesmo, né? Foi uma coisa bonita. A gente vai pegar os ovinhos de codorna. Todos aqui numa panelite. Colocar água. E leve todos os ovinhos para o fogo. Processo normal de cozinhar ovo, né? Sem segredo. A gente vai aquecer já a frigideira. Deixa aqui aquecendo bem. Ó, já tá fumigando já parado. Então a gente coloca agora o frango. E pretende que seja bem quente pra não juntar água. A gente quer dar uma dourada no frango. Nessa hora, eu curto colocar já uma pimentinha. Essa aqui é a pimenta malagueta. Pedacinhos bem pequenos. Agora isso aqui vai tudo pra panela junto com o frango. Contra isso, olha os nossos ovinhos ali, ó. Borbulhando. E aí, Beto, como tá ficando aí? Ó, já tá pegando uma cor. Tá bem sequinho, é isso que a gente quer. E é nessa hora que tudo muda. E nessa hora a gente acrescenta um pouquinho de vinho. Ó, garoto. Então isso aqui vai dar uma avermelhada no frango, vai dar um sabor. Ó, já secou. Na verdade o vinho deu uma caramelizada na parada aqui, tá vendo? Ó, ficou uma crostinha caramelizada de vinho. A gente vai tirar daqui, reserva. A gente volta essa panela suja desse jeito aqui pro fogão. Por quê? A gente vai pegar o pão. Ó o pãozinho fofinho, ó. Fofinho, ó. Ó, ó. Ó, carinho, você vai... Agora a gente corta aqui, ó. Dá uma chamuscada nele na sujeira, cara. Fatiou. Passou. Boa, 06. A gente dá uma leve tostadinha aqui, ó. Já ficou bom. Nossos ovinhos! Cozinharam, cara. Ó, vamos quebrar. Vai, Teco. Descasca isso rápido, ó. O negócio tá esfriando aqui. Eu tô quentinho, velho. Aqui, ó. Não dá. Às vezes eu tô descascando a água de cold water, não é difícil. Ele tem uma... Ó, uma membrana, velho, mais dura, tá ligado? Bom, e aí você faz isso, cara, é o infinito, cara. Até acabar. Tá vendo? É fácil a receita, não é, cara? Agora a gente vai montar e vocês vão ver como faz. É isso. Começa aqui com a maionese. Ah, garoto! Agora você vai colocar o frango. Queijo cheddar. Por que cheddar, cara? Que é inglês. Vamos colocar aqui uma... Uma layer de pimentão vermelho. Uma outra layer de pimentão amarelo. E uma outra de pimentão verde, assim, bonito. Cebolinha. Umas duas rodelas bem bonitas. E nessa outra parte do pão, eu vou colocar mostarda de jom e o gran finale. E os ovinhos servem de acompanhamento na paradinha. Agora se é, deixamos um pouquinho de mostarda. Caraca, que foda! Ah, vou pegar! Ah, garoto! Aqui o pedaço. Animal, animal, animal. Olha, vai estar desmontando. Cara, esse pão é muito fofinho, né, velho? Aê, ó! Olha o Hitchcock. Caralho! Nossa, ficou muito bom. Caiu o frango. Faça semana em fotos para nós usando a hashtag Melos Fritos no Instagram. Continua assistindo nossos vídeos aqui do lado e também assiste nosso canal aqui em cima no botãozinho. Eu sei, cara. A gente é gente, cara. E até a semana que vem, motherfucker! Tchau!